Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago o unboxing e as minhas primeiras impressões do notebook Acer Nitro 5. Eu comprei esse computador na Black Friday, na loja da Acer do Mercado Livre, e ele custou R$ 3.400. Mas antes de abrir a embalagem, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um unboxing. Pronto, já tirei o computador da caixa. Dentro da caixa o computador acompanha manuais e guia rápido de configuração. Temos aqui um pequeno cabo para instalar HD do tipo SATA e alguns parafusos. Ele acompanha um cabo de força padrão novo. E aqui está a fonte do notebook. Deixa eu aproximar mais da câmera para vocês darem uma conferida nas especificações da fonte. Essa aqui é a parte de cima do computador. Aqui ele possui uma pintura fosca com detalhes vermelho e azul. Na lateral esquerda temos as seguintes conexões. Uma conexão de rede, uma porta USB 3.2 e uma entrada para microfone e fone de ouvido. Na lateral direita temos duas entradas USB 3.2. Essa aqui é a parte de trás do computador. Aqui temos uma entrada para o conector de energia, uma entrada USB do tipo C compatível com vídeo e uma entrada HDMI 2.1. Essa aqui é a tela do Acer Nitro 5. Ela é uma tela Full HD de 15.6 polegadas com 144 Hz. Na parte de cima da tela ele possui uma câmera HD. Logo abaixo da tela temos aqui o alto-falante e um teclado ABNT com iluminação apenas na cor vermelha. Antes de ligar o computador eu vou mostrar a parte interna do Acer Nitro. Para abrir esse computador é bem simples. Basta você desparafusar todos os 11 parafusos que prendem a carcaça traseira. Agora sem utilizar força você vai suspender a parte de trás da carcaça da forma que eu estou mostrando no vídeo. Utilize uma palheta ou cartão para te ajudar a soltar as travas da lateral da carcaça. Aí está o Acer Nitro aberto. Aqui está localizado o SSD de 512 GB do computador. Aqui temos slots para instalar mais um SSD do tipo M2 e temos aqui um slot para instalar um SSD tipo SATA. Aqui temos os dois slots para instalação de memória. Esse computador vem apenas com um pente de memória. Deixa eu mostrar o pente de memória para vocês. Essa aqui é a memória que vem com o Acer Nitro 5. Uma memória de 8 GB. essa memória é do tipo DDR4 com 3200 de frequência. Em breve eu vou trazer aqui no canal um vídeo ensinando como instalar mais memória e SSD no Acer Nitro 5. Esse meu nitro veio de fábrica com Linux. Agora eu vou instalar o Windows nesse computador para dar continuidade ao vídeo. Pronto, já instalei o Windows 11. A instalação é muito simples de fazer. O Windows 11 na atualização já reconheceu todos os drivers do computador. Para quem estiver na dúvida de como instalar o Windows no PC, no YouTube você encontra vários tutoriais ensinando como instalar o sistema operacional no seu computador. Pelo que eu testei até agora eu gostei bastante da tela do Nitro 5. Já o áudio eu achei um pouco baixo. Agora eu vou falar das configurações do Acer Nitro 5. Essa minha versão veio de fábrica com processador i5 de 12ª geração, 8 GB de RAM DDR4, placa de vídeo RTX 3050 de 4 GB, SSD de 512 GB e tela Full HD de 144 Hz. Essa configuração vai rodar de boa a maioria dos jogos em Full HD, porém para melhorar o desempenho é obrigatório colocar mais 8 GB de memória nesse computador. Nos jogos que eu testei eu percebi que o Nitro esquentou bastante. Eu pretendo melhorar a temperatura fazendo o undervolt e trocando a pasta térmica desse computador. No geral estou bem satisfeito com a compra. Eu comprei esse computador para gravar os tutoriais do canal e para substituir meu Acer Predator de primeira geração. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.